Estou na comunidade do Riacho, em Pedras Grandes, na propriedade do Renato Garbilotto, da Jússi Garbilotto. E hoje a gente vai mostrar um pouco sobre polinização do maracujá. Ô Jússi, vocês fazem a polinização das plantas manualmente, é isso? Sim, a gente faz manualmente. Por que vocês fazem a polinização? A mamangava não dá conta, Jússi? Não, a mamangava não dá conta e assim, é porque são muitas flores. A polinização manual, eu tenho um maior rendimento, eu tenho o maior número de flores que vão produzir frutos. E como consequência também, são os frutos mais cheios, os frutos mais carregados, os frutos com mais polpa, que é o que o meu comprador exige, porque ele me paga por rentabilidade. Então, conforme o rendimento dos frutos que eu produzo, ele me paga o valor do maracujá. Hoje tu entrega a fruta no teu comprador, ele faz um teste, faz uma avaliação, e conforme o rendimento de polpa em relação à fruta, o pagamento é diferente? Isso. É pegado um quilo do maracujá e é feito o despolpamento, né? E então, conforme o rendimento, se dá 400 gramas, 500 gramas ou 600 gramas, conforme o rendimento ele me paga o quilo do maracujá. Então aí tu acaba conseguindo um valor maior na hora da tua venda, e isso acaba compensando essa mão de obra de fazer flor aqui. Com certeza, a gente passa um pouquinho de trabalho no calor, mas vale a pena sim. Então agora a Jússia vai mostrar pra gente como é que ela faz aqui a polinização. Certo, vamos lá. É feito assim, ó, flor por flor. A gente fica com a mão cheia de pólen. A gente passa em todas as flores possíveis. E também quando for muito calor, a gente dá uma viradinha pra baixo assim, pra não ter o perigo de abortar a flor. De leve para não comprometer aqui aonde ela vai receber os nutrientes. Porque se eu deixar virada pra cima, dependendo da temperatura, ela pode danificar o frutinho que tá por vingar aqui dentro. E a gente passa de planta em planta, levando carga genética com maior quantidade pra enchimento dos frutos. Tá ok então, valeu. Obrigada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto